Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como David Jones do mundo do trap, cara E mano, minhas redes sociais estão aqui embaixo, se tu quiser me acompanhar aí, saber de toda a zoeira que eu faço nelas aí É só tu me seguir, tem um link na descrição aí também e tá passando aqui embaixo Mas se tu quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop É só se inscrever aqui no canal, que tem vídeos diários e tu fica ligado em tudo Mas vamos começar com as notícias Eu tenho certeza que se você acompanha o meu canal, e até mesmo se você não acompanha, você já ouviu falar de 6ix9ine, tá ligado? Particularmente no meu canal eu trago bastante notícia dele, tá ligado? Porque ele faz muita coisa que viraliza na internet e que eu acho particularmente interessante de trazer pra vocês E eu falo muito sobre ele E na grande maioria das vezes é relacionado a polêmicas, tá ligado? Tretas, brigas, e às vezes também é relacionado a zoeira ou até mesmo a uma música nova Mas a verdade é que agora o 6ix9ine resolveu dar uma atenção para o público brasileiro, tá ligado? A gente tem visto muitos rappers aí, como por exemplo o Lil Zen, Skin From The Nine também fazendo isso, tá ligado? E ele resolveu dar uma atenção para o Brasil Só que tudo isso só aconteceu porque o Brasil estava jogando contra o México na Copa do Mundo Se você não sabe, está acontecendo a Copa do Mundo nesse exato momento, tá ligado? Até eu que não assisto jogo de futebol, estou sabendo que tem Copa do Mundo E como o Brasil ia jogar contra o México, meio que os brasileiros inundaram o Instagram dele Mandando emoticons ali Emoticons Emoticons Não sei como fala essa bosta Mandando a bandeira do Brasil nos comentários das fotos dele E principalmente da última, tá ligado? O pessoal mandou muito a mesma E ele resolveu postar um vídeo falando Mano, vocês estão mandando muita bandeira do Brasil no meu Instagram e tal E foi aí que isso viralizou mais Mas você sabe, cara Tudo isso aí é por volta de hype, tá ligado? Isso aí é notável Mas até eu comentei lá, tá ligado? A gente teve até uma interação bem fora Algumas pessoas me viram lá, tá ligado? E mano, teve muita bandeira do Brasil nos comentários desse vídeo Eu vou deixar pra tu ver aí, tá legendado Mas a verdade é que logo após o Brasil ganhou Eu nem sei de quantos que é, Leandro Eu nem vi, só sei que ganhou Eu tava dormindo Mas a real é que ele veio até publicar também uma outra foto Falando que iria mudar de vida e tudo mais Queria apagar o Instagram Mas isso é tudo hype também, cara Não pode desconsiderar isso aí Que ele não vai pagar porra nenhuma, não E depois ele veio a soltar um vídeo pra gente Que foi um dos vídeos mais engraçados que eu vi hoje, tá ligado? Ele simplesmente com uma calça rasgada Sem um par de tênis Com a bandeira do México andando totalmente desolado Pelas ruas de onde ele tava Que se eu não me engano é Paris, tá ligado? Sei que foi, mano, foi muito engraçado Eu vou deixar pra tu ver Look at my boy, yo This shit crazy Since Mexico lost He's been fucking days No shoes on Nigga don't wanna just take a bath Somebody help him, man Nigga looking homeless out here in Paris Damn, Mexico Look at him He's really repping Hey, y'all lost Oh, blood No more drippy, drippy Nigga, look to get the stiffy on Damn, blood What one fucking game would do to somebody, man You must really love your team Viva la Mexico At least I got a new president What the fuck New president? Maybe another chance of winning Get up, bigs! Pois então, meu querido amigo 6ix9ine Você resolveu tirar uma onda com o público brasileiro Mas não foi dessa vez que tu ganhou, né, cara? Simplesmente você tomou na cachola dessa vez Mas é bem interessante tu ver essa interação que ele tem Até mesmo com o público brasileiro Pra você ver que ele lembra da gente, tá ligado? Você vê muitos rappers aí Extremamente estourados Que também tem uma comunicação Mesmo que não seja diretamente Mas, vamos dizer assim, de uma forma abrangiva, tá ligado? Com o público brasileiro A gente vê o Lil Pump brincando aí com o Brasil Nas suas histórias de vez em quando O Lil Zen também faz isso direto, tá ligado? Temos o Skinny from the Nine Que também já tem uma comunicação bem mais foda aí Que já chegou a trocar uma ideia até com o Swagbrasa Que é um outro canal amigo meu aí Que faz vídeo de trap também E agora estamos começando a ver o 6ix9ine brincar Espero que ele faça isso mais vezes Porque cria uma interação bastante interessante Espero que algum dia ele venha pra cá pro Brasil, tá ligado? Coisa que é bem difícil, né? Porque pobre é fudido Mas enfim Mas eu quero que você comente aqui embaixo a sua opinião Em relação a esse determinado assunto, tá ligado? Eu particularmente achei bem interessante E ri bastante do 6ix9ine, tá ligado? A tolou carroça Foi inventar de brincar com o Brasil E foi lá e tomou na bunda, tá ligado? Eu achei bem engraçado Não vou negar, mas Comenta a sua opinião aí Eu quero ver o que você acha disso Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, cara Já sabe As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser participar de toda a zoeira Que a gente faz lá no Instagram No Twitter No Face Mano, em todas as outras aí Basta tu me seguir, tá ligado? Eu tenho um link na descrição também Pra tu ir de uma forma mais direta Mas se quiser me acompanhar aí também Aqui no canal Pra ficar ligado em tudo que acontece No mundo do rap Do trap Do hip hop É só se inscrever Que tem vídeos diários E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo, véi